Nhamma Music, Songa de Dati A chopada mambo funda só Good boy, GTU Production Eu não sei o que tá acontecendo nesta terra Nos anos passados sofremos mais de consiclone daí Manica só fala zambesa no centro, aquilo foi uma história Tamo já tentarei ficar infeliz, mas aqui não há paz 2020 surgiu mais doença coronavírus Que expandiu todo o mundo, toda a terra Está a matar brancos, negros, todos seres humanos Mesmo ano, mês de dezembro houve mais de outra tempestade Dá entender que o mundo não é nosso Dá entender que o mundo não é nosso Dá perceber que o mundo já se foi Dá perceber que o mundo já se foi Dá entender que o mundo não é nosso Dá entender que o mundo não é nosso Ah, ziko laenda Ah, eh, laenda Mundo já se foi Ah, eh, laenda Ziko laenda Ah, eh, laenda Chaka chingafika, pindupi safika, mduya tipangini tani Chaka chino kwa fika, mbepo, mbepo ya guisa niumba Sikloni, shalani, niumba zamala pukwa matani Hum, hum, ah, ah, achatk Cauts, rasparateres Ah, achatk Echa, te trzy? O mundo não é nosso De-a perceber que o mundo já se foi De-a perceber que o mundo já se foi De-a entender que o mundo não é nosso De-a entender que o mundo não é nosso Ah, digo lá ainda, lá ainda Digo lá ainda, lá ainda O mundo já se foi, lá ainda Digo lá ainda, lá ainda Mbue, langanane, já vim de Tintinja Macarilo a carene na Tintinu a Cusciana Tintinu a Ngancenu, Bonapuene, Mbalira Nesse clone xalani, Ramunda, Alcuzanzaya, Valerolino A Ngancenu é só na velho de um babas Ile bano utabuga mangi Mbue, manga, madia, koka, mbana, rila, nongu Kazi, kubuga, pande, wende, garanga, na vizinho Madia, koka, mbue, magia Minataira, gubine, munamu Mungu, ziko, jaya, mara Wero, timarise, tikari, weato Tizwe, chiboti José Luis Patocinio Gentili Productions Neama Record De a intendea, que o mundo n-au e nosu De a intendea, que o mundo n-au e nosu De a intendea, que o mundo n-au e nosu De a intendea, que o mundo n-au e nosu De a intendea, que o mundo n-au e nosu Ah, ziko, laenda Laenda Ziko, laenda Laenda O mundo já se foi Laenda Ziko, laenda Laenda Ziko, laenda Ziko, laenda